Oi galerinha do canal GoldPot, muito boa tarde, passando por aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de prova de pagamento Como o senhor GoldPot sempre fala, site bom é o site que paga e dinheiro bom é dinheiro no bolso E falando em site que paga, nós vamos direto para dashboard aí do PixRay, isso mesmo galerinha PixRay Projeto muito top apresentado aqui no nosso canal, rendimento variável de até 5% ao dia Você investe em Pix ou criptomoedas, saca em Pix ou criptomoedas com as retiradas super rápidas Retiradas de forma instantânea, direto na nossa conta bancária, ok? Hoje nós vamos fazer aí retirada da nossa rentabilidade aqui na PixRay Temos aí inúmeros vídeos aí de apresentação ao investimento Tudo o que você precisa saber sobre a PixRay, você encontra no canal GoldPot, ok? Mas o site é bem intuitivo, na hora da retirada é só clicar aqui em withdraw Clicando em withdraw, você vai vir aqui para a página onde tem todos os seus rendimentos Olha aí galerinha, tem rendimento aqui, o rendimento do investimento O bônus de equipe e tem o bônus residual Veja que eu vou fazer a retirada do meu bônus de investimento É só clicar aqui em withdraw Vou digitar aqui o valor, o valor mínimo é 25, eu tenho 28 Vou digitar aqui 28 Vou clicar na minha chave que já está salva E solicitar a retirada, ok? Withdraw feito com sucesso Agora é só aguardar Bater aqui na minha conta bancária Que eu já estou abrindo o meu aplicativo bancário Eu vou printar, isso foi 2 horas e 57 minutos 2 horas e 57 minutos solicitando o saque E agora é só aguardar aqui Eu consegui, né? É só aguardar o Sr. GoldPot conseguir logar a conta bancária E eu retorno para vocês com o print do recebimento Fica por aí galerinha, que eu volto no piscar de olhos Voltando, voltando galerinha E eu já tenho aqui o comprovante de recebimento Via Pix, olha aí Recebemos R$118 pagos pela Delphine Intermediações Às 15 horas Levou 3 minutinhos para bater na conta bancária Pixray segue pagando Mega site, mega projeto Link de cadastro para você vir ganhar dinheiro Junto com o Sr. GoldPot na Pixray Está na descrição do vídeo Vem com o Sr. GoldPot Vamos ganhar dinheiro Mudar de vida e ser feliz Galera, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal